Quanto tempo o tempo tem, né? E tudo vai depender do seu objetivo. Qual é o seu objetivo? Onde você quer chegar? O que você quer alcançar? E é justamente o primeiro, nos primeiros passos, quando a gente vai fazer a elaboração de um planejamento de treinamento, né, Thiago? É justamente o quem eu sou, né? Quem você é? Você não é só um cara que tem a frequência cardíaca média de 160 correndo a 4 por quilômetro. Você não é aquele que tem um coração batendo a 40 quando está em repouso. Você não é aquele cara que tem uma potência alta. Você não é aquele cara que tem duas horas no dia para treinar só. Você também é um cara que tem uma família. Você também é um cara que tem um trabalho. Você tem que saber que o bem mais precioso que você tem na vida é o tal do tempo, né? E como que você gasta o seu tempo? Qual o tempo livre que você tem disponível? Dentro dessa rotina, do que você quer fazer com sua família, do que você quer fazer no seu trabalho? Esse tempo, o bem mais precioso. Eu preciso entender. Eu tenho disponível para mim 5 horas na semana. 1 hora na segunda, 1 hora na quarta e 3 horas no final de semana, que sejam assim. E quero fazer 42 quilômetros para 2 horas e 30 minutos. Você tem que entender que tudo é questão de tempo. Treino é tempo. É tempo treinando. Você conseguir atingir uma velocidade, você conseguir atingir um certo nível. Quanto mais você precisa estar em um certo nível de performance, mais tempo você necessita para estar treinando. Então, esse é o primeiro entendimento quando você vai organizar o seu objetivo. Eu tenho esse tempo disponível para tal, para chegar, atingir esse nível? Eu vou fazer uma ultramaratona que vou correr 100 quilômetros e só posso treinar 4 horas por semana. Você quer fazer essa ultramaratona em quanto tempo, né? Esses 100 quilômetros, porque você não vai conseguir arrumar, muitas vezes, a bagagem para você atingir um condicionamento físico para que você conclua isso com saúde. E justamente nessa barreira que é o tempo, isso pode acabar virando lamúria. Você se sente, ah, eu não tenho tempo para fazer 100 quilômetros. Você fica triste. Então, você simplesmente entende. É, eu não tenho tempo para fazer 100 quilômetros. Deixa eu fazer outra coisa. Quem sabe ele fazer uns 5 quilômetros mais rápido. Exatamente. Você ia associar, então, tempo versus objetivo, né? Isso. Isso. Tudo demanda tempo. E você ter um entendimento sobre esse tempo é precioso, né? Pô, eu estou sem tempo. Então, vamos organizar o tempo? Onde é que eu posso treinar de forma mais fácil? Ah, não vai dar para ir treinar lá no parque que eu tenho que me deslocar meia hora. Mas, pô, lá é legal para treinar. Tem os amigos, né? Tem os amigos, todo mundo está lá. Mas, cara, infelizmente, para você, quem você é, você não pode disponibilizar de 30 minutos para ir e 30 minutos para voltar do deslocamento desse treino. Então, vamos botar mais eficiência nesse treinamento? Embaixo do bloco, do lado da sua casa, saiu na rua, alonga, faz o aquecimento, faz o que você quiser ali e começa a treinar. Dali da porta da sua casa, você não precisa se deslocar. Você já está economizando o tempo de deslocamento para o seu treinamento? Você está tornando o seu tempo mais eficiente. Você não está perdendo o tempo no meio. Ah, mas nesse deslocamento eu trabalho. Fico no ônibus, no táxi, no Uber. Estou trabalhando lá, então já economizo o tempo. Cara, é gerenciamento de tempo. O entendimento que você tem que ter é quanto tempo disponível eu tenho para treinar. Isso que é o fundamental. Cadê? Cadê minha janela? Onde é que está minha janela? Pô, estou no trabalho nesse horário, eu tenho meia hora aqui para fazer. Pô, será que dá para fazer um treino de força? Vai lá, encaixa meia hora. Nessa meia hora, treininho lá, como a gente tem no clube, como a gente tem no método. Treinos mais curtos. Treinos mais curtos, mais eficientes. É tudo uma questão de gestão de tempo. Será que você realmente não tem tempo para treinar? Ou você não tem tempo para treinar para uma maratona para duas horas e meia? Talvez seja que não tenha tempo para treinar para uma maratona para duas horas e meia. Sim. Diria que de duas formas que a gente tem de otimizar isso, de relativizar a questão do tempo, é rever o objetivo e ao mesmo tempo otimizar o tempo, como você mesmo disse. Várias situações que a gente pode usar. Sei que em determinados casos a pessoa não vai ter condição mesmo e passa dois, três dias sem conseguir treinar. É comum acontecer. Mas no geral, ao invés de colocar na visão da desculpa, se colocar na visão da solução, muitas vezes ela está na sua frente e você não percebe. Eu mesmo, muitas viagens que eu vou para São Paulo, fazer treinamentos, etc., participar de algum evento, São Paulo, dependendo de onde você está, sair para correr na rua é difícil. Mas a primeira coisa que eu já busco de solução quando eu estou lá, cara, achar uma casa, se planejar e me organizar. O que eu posso fazer? E uma das soluções mais simples que eu encontrei lá, por exemplo, foi localizar academias próximas aonde eu estou hospedado, identificar se ela oferece uma diária. Hoje tem aplicativo que já trabalha com isso, de impés, outras coisas. Mas eu vou direto na academia mesmo. Geralmente é difícil na academia não te aceitar por um dia lá e pagar 20 reais, 30 reais para treinar. Pô, eu consegui meia hora de esteira ali, 40 minutos, consigo fazer meu treino. Talvez não seja o treino perfeito que eu gostaria de fazer no dia, mas foi feito. Então, essa questão de otimização do tempo com as ferramentas que você tem disponível, ao invés de você ficar procurando o problema, mas procurar a solução, às vezes você acha ela no seu nariz, debaixo do nariz. A chave é esse mindset da solução. O problema está aqui. Como é que eu resolvo? Você fica, eu não tenho tempo, eu não tenho... É como eu arrumo o tempo. Então, você começa a trabalhar a sua cabeça para arrumar tempo para executar tal tarefa. O planejamento, o manuseio desse tempo é fundamental para você conseguir realizar. Você deixa na bagunça, pô, não dá, meu tempo, meu dia é muito atribulado. Eu tenho problema com isso. Muitas vezes eu não tenho tempo atrás, um pessoal que vem trabalhar comigo... Está falando do cara que está aqui gravando, viu? Eu perco o tempo, já perdi meu treino de hoje. Beleza, como é que eu arrumo esse treino agora? Onde é que eu arrumo o tempo novamente para treinar? Então, a gente já vai pensando mais para frente, na vez de ficar, pô, não tenho tempo para fazer não, cara, vamos arrumar o tempo. Tchau, tchau.